I don't wanna know, 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 know We're taking you home, oh, oh, oh We're loving you so, 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 so The way I used to love you, no I don't wanna know, no, no, no We're taking you home, oh, oh, oh We're loving you so Hey estudantes! O vídeo de hoje São dos meus itens de papelaria Favoritos do ano de 2017 Nesse vídeo eu procurei comprar coisas Que eu comprei esse ano E que eu gostei de usar Em todos os dias meus De estudo, então eu espero muito Que vocês gostem de ver e eu estou Recomendando essas coisas pra vocês porque Realmente foram meus favoritos desse ano Claro, teve outras coisas, mas eu Procurei colocar as que eu encontrei Esse ano e Deixei de favoritos pra vocês Até porque foi uma das coisas que eu mais usei Então eu espero muito que vocês gostem E agora vamos Acompanhar os meus favoritos Os primeiros favoritos que eu tenho pra mostrar pra vocês São essas canetas de lousa aqui Esses marcadores Que são da Pilot, os Board Master Não sei se é assim que fala E eu tenho seis cores Eu não sei se existem mais cores do que essas daqui Dessa marca Que eu tenho o verde, o laranja O roxo, o vermelho, o preto E o azul E eu uso eles pra escrever na minha lousinha ali E são muito bons Esses pincéis aqui Esses marcadores Porque a ponta deles Não fica tão grossa na lousa E eles são super macios Macios E esses três aqui eu já tinha E eu comprei esses três esse ano E não me arrependo Porque as cores deles são lindas E com certeza foram os meus favoritos Pra escrever na minha lousa Outra coisa que eu encontrei nesse ano Foi totalmente a minha paixão Foram essas canetinhas aqui da Faber Que são as canetinhas bicolores Porque elas tem essa ponta aqui Eu já mostrei várias vezes aqui no canal Pra vocês, ó Essa ponta E eu tenho kit de 48 cores Que eu comprei no início de 2017 E até hoje elas não acabaram Elas duram muito Algumas até ficaram meio secas Mas eu amo essas canetinhas aqui Pra fazer título Eu usei muito Eu usei praticamente em todos os meus resumos Essas canetinhas Só que no final do ano eu comprei outra Que tá ali Que eu vou mostrar pra vocês também E eu amo essas canetinhas aqui Eu super recomendo E eu descobri elas no Instagram E sério Compre isso daqui pra fazer resumo Que você não vai se arrepender Elas são maravilhosas E com certeza Favoritos De 2017 De muitos anos pela frente Bem agora no final do ano Eu também comprei Essas canetinhas aqui Que são as da Bic Visa Aquarelli E elas tem A famosa ponta Pincel de Brush lettering E poucos sabem fazer E até hoje eu não sei fazer direito Mas eu adoro Essas canetinhas aqui Dinheiro pra comprar elas No final do ano Mas elas são super boas Pra fazer aqueles títulos Com a letra mais bonita Mesmo que você não saiba fazer O resultado fica parecendo Uma aquarela Por isso que a linha dela É Visa Aquarelli Né? Obviamente Mas quando você escreve Parece que você pegou tinta E escreveu Fica super bonitinho Pra fazer título de caderno também E eu descobri esse ano E com certeza Eu vou usar ano que vem E por muitos anos pela frente Também Agora vamos parar com canetinha E vamos falar um pouco mais De canetas de ponta fina Que eu descobri esse ano E foram meus favoritos Que são essas daqui Da Staedtler As Stripe Plus Fine Liner Tem resenhando delas Aqui no canal Tem resenhando dessas daqui Aqui no canal também E essas daqui Elas são simplesmente Maravilhosas Não estão todas aqui As outras estão no meu estojo Mas eu tenho um kit De 15 cores E um kit de tons pastéis E gente Essa canetinha Ela tem a ponta 0.3 E ela é super macia Pra escrever O jeito que você pega Nela pra escrever Também é super confortável A escrita fica linda As cores são vivas E eu só tenho a dizer Que eu amo Essas canetinhas aqui Eu pretendo comprar Aquele kit maior delas De 50 cores Que lançou Mas assim Tá faltando Faz-me rir Pra comprar Porque é muito caro Mas vale super a pena Porque as minhas Ainda estão inteiras 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 Eu usei muito Elas esse ano A ponta delas Não é frágil Não afunda Igual de certas canetas Mas eu amo Essas daqui Com certeza São os meus Chodosinhos de ponta fila Prefiro até mais Do que a estabil Por um momento Vamos sair um pouco Mais de caneta E vamos falar Dos post-its Que eu mais gostei Desse ano Esse ano Eu comprei Esses três cores Aqui Que eu adorei Porque ficam Super diferentes E legais No caderno Que é o vermelho O roxo Bem escuro E esse verde água Ficam simplesmente Maravilhosos Pra você Por suas anotações Tudo bem Que nesse daqui Não dá pra você Usar caneta colorida Porque não aparece A cor praticamente Mas eles são Muito lindos Esses post-its E eu super recomendo Pra vocês Essas cores Elas são maravilhosas E todos eles São da post-it Não tem nenhum De outra marca Mas Não quer dizer Que as outras marcas Não sejam boas É que até agora Eu só vi Essas cores Sendo da post-it E Amei, amei, amei Em 2017 Usei muito Agora vamos falar Das últimas duas cores Que foram meus favoritos Em 2017 Mas eu encontrei Em 2016 São duas canetas pretas Que é a Fine Pen Da Faber-Castell Que eu já falei Dela mil vezes Aqui pra vocês A ponta dela Uma caça daqui A minha ponta afundou E esse é o único ponto Negativo dela Se você pegar a mão Muito pesada Na hora de escrever A ponta afunda Mas ela também É maravilhosa Pra fazer resumo E Eu amo Essa caneta aqui E junto com ela Eu também amo Essa daqui minha Que tá acabando Que é a Pilot High Tech Point Essa daqui tem Ponta 0.4 E essa daqui Tem uma ponta 0.5 Mas mesmo assim Ela ainda é muito fininha E Eu gosto dela Porque ela é o puro líquido Só que um ponto negativo Nela é que ela borra Mas E ela também dura Pouco tempo Assim Dura Dura bastante Mas Ao mesmo tempo É bastante pouco tempo Mas mesmo assim Elas são muito boas Pra você fazer resumo E eu super recomendo Também Então foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De ver os meus favoritos De 2017 De papelaria Se você gostou Já deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Assim você não perde Nenhum episódio Do nosso vlog Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau